O SUS, Sistema Único de Saúde, disponibiliza testes rápidos para detecção de infecções como HIV, sífilis, hepatites B e C. O objetivo é aumentar a agilidade de resposta aos usuários, encaminhar com brevidade para assistência médica e início de tratamento, além de ampliar o acesso ao diagnóstico para pessoas que vivem em locais remotos. De fácil realização e sem necessidade de estrutura laboratorial, os testes rápidos são aqueles cuja execução, leitura e interpretação dos resultados são feitas em no máximo 30 minutos. Esses testes podem ser feitos com amostras de sangue total obtida com punção venosa da polpa digital ou com amostras de fluido oral. Dependendo do fabricante, podem também ser realizados com soro ou plasma. O processo é simples, rápido e sigiloso em todas as etapas. Além disso, as mulheres também podem realizar o teste de gravidez nas unidades de atendimento do SUS. Se o resultado for positivo, elas são direcionadas imediatamente para o acompanhamento pré-natal. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Obrigada. Bom dia. De estealeb ouesto, às pessoas em Brasília, nos faz dia em Brasília, Obrigado.